Olá, Luís e Amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, deixa eu mostrar pra vocês umas coisinhas aqui, rapidinho. Sabe o que é isso aqui que tá na minha mão? Se você não sabe, eu vou te explicar agora. Tudo isso aqui é carinho que eu recebo dos meus inscritos. Aqui tem cartinhas, aqui tem desenhos, aqui tem cartão postal. Inclusive cartão postal até de Portugal e da Espanha eu tenho aqui. Tudo isso aqui foram pessoas que como você também é inscrito no canal e gosta do meu trabalho, respeita o meu trabalho, confia no meu trabalho e enviou sua carta, seu cartão, seu desenho. Tá tudo guardado aqui, tá bom? Pra mostrar pra vocês que eu não jogo nada fora. Tudo que vocês me dão, eu guardo com o maior carinho. Agora dia 7 de maio vai ter um vídeo especial do meu aniversário. Então eu tô esperando a tua carta, o teu cartão, o teu desenho pra entrar aqui, ó. Nesse monte de cartas aqui. Mas poderia ter muito mais, gente. Porque graças a Deus, todos os dias, esse canal aqui vai chegando mais gente, mais gente nova. Então, e tem os inscritos também fiel, mas tem inscritos fiel, fiel mesmo, que nunca mandou uma cartinha. Agora meu aniversário é especial. Então você, você que já me prometeu e até hoje não mandou, você que não prometeu, mas quer enviar, envia pro meu aniversário. Vai ser um prazer ter vocês aqui, fazer parte com vocês aqui, dessas cartas aqui. Olha os postais que eu tenho aqui. Esse aqui de Lisboa, esse aqui de Madri, e mais também, tem outros de Portugal aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aonde que ele tá. Tá por aqui, nesse montão, é muita carta. Mas tá aqui. Ai, tem cartões de Natal, que eu ganhei na época de Natal. Tá tudo guardado. Tudo guardadinho aqui, com o maior carinho. As cartinhas de vocês. Tudo. Nada foi jogado fora, nem vai ser. Então, não fique de fora. No vídeo de dia 7 de maio, envia sua carta, seu cartão, seu desenho, pro vídeo especial do meu aniversário. Vem fazer parte aqui, ó, desse seleto grupo, que tá aqui guardado, com muito carinho. Vocês que enviaram, muito obrigada. Mas vai ser que você me enviou uma vez, porque você não pode enviar de novo. Aqui, ó, tá guardadinho que você me enviou. Então, pessoal, obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha. Quer falar comigo? O Facebook do canal tá aqui embaixo. Manda um comentário que você conhece. E se você quiser enviar sua carta, seu cartão, seu presente, pro meu aniversário, a caixa postal, ele tá aqui embaixo. Fiquem todos com o meu Jesus. E até os próximos vídeos. Beijo!